Uma batata média, uma cenoura, eu vou descascar e ralar, dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de fubá, uma cebola média picada, sal e pimenta do reino. Vamos começar a fazer, é só misturar tudo. Eu vou colocar a batata, eu ralei em ralo bem grosso, deixei ela dessa forma aqui. Agora vamos colocar a cenoura. Fica maravilhosa essa refeição. Se vocês quiserem, vocês não precisam colocar o restante dos ingredientes, vocês podem colocar só o que está na capa do vídeo, que ela fica deliciosa, vai ficar um omelete maravilhoso. Eu acrescentei mais algumas coisinhas para ela ficar com mais sabor. Eu vou pegar os ovos, vou dar uma misturadinha bem rapidinha. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho aí. Essa quantidade aqui dá para uma pessoa que come bem. Agora vamos misturar. Agora vou colocar a minha cebola. Para dar um gostinho especial. Vou colocar sal e pimenta do reino. O cheirinho está maravilhoso. E como eu quero uma refeição leve, sem trigo, eu vou colocar duas colheres de sopa de fubá. Pronto. Dessa forma aqui vamos misturando bem rapidinho. Para a gente levar na frigideira. Se vocês estiverem gostando da receitinha, não esqueçam de se inscreverem no canal, nesse nomezinho vermelho. Toque no sininho, que é muito importante para vocês receberem minhas receitas todas as semanas. Compartilhe essa receita com quem vocês acham que vão gostar. E não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal da Teté a crescer. E eu sempre trazer mais receitas econômicas e bem rapidinho para vocês. Pronto. Agora vamos para a frigideira. Eu coloquei um pouquinho de manteiga na minha frigideira. Agora vamos pegar a nossa misturinha e colocar. Ela está em fogo baixo. Vamos ver se eu consigo pegar tudo aqui. Pronto. Vou colocar aqui. E agora é só ajeitar para ela ficar bem bonita. Ajeitei na nossa frigideira. Agora vamos tampar. E esperar cinco minutinhos para poder virar. Deixei por cinco minutinhos. O ponto de virar é quando ela estiver bem soltinha. Eu vou colocar em um prato. E vou virar rapidamente assim. Pronto. Só deixar dourar por mais cinco minutinhos do outro lado. E nossa refeição ficou pronta bem rapidinho. Volto já com vocês para cortar. A nossa refeição. Olha que linda que ela está. Vamos colocar no prato. E cortar para vocês verem. Olha como está macia. Maravilhosa. A nossa refeição. A nossa refeição. Vou colocar assim. Para vocês verem. Se tiverem gostado da receitinha. Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teté Culinária Oficial. Até a próxima.